Sabedoria Diária, tradução do texto de Tom Laurice Freeman Se não tivermos o primeiro nível de consciência, não podemos desenvolver a atenção e não acontecerá a compaixão. A raiz da consciência, então, se conecta à fonte da compaixão. Cuidado e atenção andam de mãos dadas. Vale lembrar que é isso que o prefixo mede significa. Meditação, medicina. Significa cuidado e atenção, que é o conjunto de habilidades de qualquer curador e de todos os relacionamentos de cura. Dizem que meditantes regulares têm cérebros mais espessos do que outras pessoas e os lobos frontais são mais ativos. Testes e pesquisas cerebrais em meditantes mostram uma diminuição na atividade de partes do cérebro que dão significado ao binômio espaço-tempo. E isso faz sentido. Uma das razões pelas quais talvez nos sintamos menos estressados depois de meditar é porque o tempo passa a exercer uma pressão menor. Também sentimos mais empatia, nos sentimos mais próximos de outras pessoas, ao invés de separados ou alienados delas. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil A Meditação Cristã do Brasil